Alô turminha que acompanha o nosso canal, tá tudo bem com vocês? Estamos na Avenida Juscelino Subcheque Vamos gravar aquele vídeo curto para estar levando até vocês informações Aqui da nossa região, da região do Pimentas, passando por aqui Resolvi estar fazendo aquele vídeo curto para estar deixando registrado no nosso canal Aqueles que estão chegando pela primeira vez Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal Tá gostando do nosso trabalho? Comenta, compartilhe, deixa aquele joinha Para estar fortalecendo o nosso canal E ficamos muito gratos pela sua companhia É um prazer, uma satisfação em tê-lo na nossa companhia Estamos nas mediações do Parque São Miguel Vamos ali até a Praça do Pimentas Para registrar mais um cantinho do nosso município A cidade de Guarulhos Cidade de Guarulhos aí com a população aproximadamente 1 milhão e 300 mil habitantes Bastante obra espalhada na cidade Obras nas rodovias, nas avenidas E também nos bairros localizadas aí Bastante obras aí espalhadas para todo lado E o nosso canal tem o prazer e a satisfação De estar mostrando cada uma Para que chegue até você Através do canal O Parque do Brasil me leva Estamos chegando na entrada da avenida Estrada do Sacramento Que dá acesso ali ao conjunto habitacional Marcos Freire Sopinambá Jardim Jaci E Vila Ani Mais à frente Por incrível que pareça Deve ter um terreno bastante grande Vazio ainda Daqui mais um pouco Alguma obra surge nesse terreno aí Mas por enquanto A nossa esquerda aqui do vídeo Por enquanto Ainda não tem nada construído Vamos até a praça Fazer o balão na praça Para nós estarmos finalizando Nosso vídeo No nosso lado direito Tem também em obras em construção Um conjunto habitacional E aqui é Aquela região que fica aí Um pouco mais distante Da região central de Guarulhos Um dos últimos bairros aí Um dos últimos bairros aí Da cidade Mais alguns quilômetros Já estamos na Vila Mara Jardim Helena E já fica do lado Paulista Supermercado bastante grande Aqui Nessa região Comércio aqui Já é bastante Comércio grande Bastante loja Supermercados E outros Mas a frente Tem a rodovia Ayrton Senna Não vamos lá Dessa vez Vamos estar retornando Aqui na praça Do Pimentas É um vídeozinho curto Para estar deixando aí Registrado No nosso canal Vamos contornar A praça Para logo Em seguida Estamos Finalizando O nosso vídeo Nome da praça Prefeito Felício Antônio Alves A praça aqui na Região do Pimentas Ela que é na Paralelo Com a rua Jaboatão E Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira Lembrando Que a Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira Ela sai do Retorno De Bom Sucesso E vai ali Até a Região De São Miguel Paulista Fizemos o balão Contornamos aí A praça Voltamos Já Para o Comecinho Onde nós Entramos Na praça Vamos Estar aí Finalizando O nosso Vídeo Na sua Companhia Desde já Agradecendo A todos Pela participação Colaboração E que vocês Possam Estar nos Acompanhando Nos próximos Vídeos Tchau Tchau Pessoal Até o Próximo Aqui da Região Do Pimentas Em Guarulhos Foi mais um Vídeo No canal Impacto Brasil Ilema